Bom dia galera, bom dia, boa semana, boa segunda-feira, são 6 horas e 30 minutos da manhã, dia 13 de abril de 2015 Estamos começando aí uma nova jornada, proteção divina aí pra gente, vamos pra Guaratinguetá Estou carregado com 34 toneladas, e Guaratinguetá a princípio, se não mudar vou pra Recife novamente, Goiânia, Recife Começando o dia hoje, começo da semana, descansei bastante, 4 dias em casa, deu pra passear, deu pra descansar um pouco Uma folga que raríssimo às vezes acontece, ficar alguns dias assim em casa, embora eu tenha pegado um atestado hoje em dia Porque, fiz a extração de um dente, do siso, mas mesmo assim deu pra descansar, o dente vai bem, graças a Deus, já não estou sentindo nada Já, como se não tivesse arrancado nada, só, mesmo, aquela, sintoma que foi mexido ali, mas não tem dor nenhuma, está tudo ok Estamos aqui em São José dos Pinhais, estamos passando bem do lado da fábrica da Renault No contorno leste, no sentido de São Paulo Vou me acompanhando aí, o pessoal que está me seguindo aí, se quiser acompanhando aí, vamos fazer mais uma viagem aí pro Recife São Paulo, se não mudar, porque a logística muda o tempo todo né, mas a princípio é isso mesmo Quero desejar uma ótima semana E começo de mês, tudo de bom O sol velho já está bem no rosto Sol forte, muita neblina aqui, nevoeiro forte Essa região aqui do aeroporto, se quiser, dá muito neblina Não estou com a minha carreta, estou com uma outra carreta, uma Vanderlei Que na verdade, era um outro motorista, para fazer essa viagem, mas ele, parece que deu problema no caminhão dele Daí, ele não pode viajar, daí eu vou terminar a viagem para ele Ele vai essa, aqui para Guaratinguetá, São Paulo E de lá, nós vamos carregar para Recife, se não mudar ali nada Minha carreta ficou no pátio Vou fazer alinhamento e eixo e tal, outras coisinhas A carreta lá é doente, não adianta Nossa, quando não vai, não vai mesmo Beleza galerinha? Agradeço a todo mundo aí, que está curtindo os vídeos Dá um joinha, dá um gostei, comente Pessoal do YouTube, comente, compartilhe Vamos fazer crescer aí Peço mais uma vez aí, para vocês aí, desculpa aí De não poder interagir individualmente com cada um Porque são muitas pessoas E Nem toda hora eu estou online Às vezes vocês veem que Eu estou online É porque eu uso o telefone de celular Então Eu estou online, mas não estou presente Entendeu? Porque o telefone, enquanto ele estiver ligado Ele vai estar online Mas, às vezes, estou fazendo outra coisa Estou dirigindo, estou É... Tomando banho, fazendo tal coisa Então, às vezes, o pessoal pensa Pô, o cara não quer me responder O cara está online E não quer me responder Não, não é É porque O telefone estando ligado, eu vou estar online Mas, às vezes, não estou presente E Agradeço todo mundo aí, que está Está vindo aí para a página aí, os novos aí E eu... Peço mais uma vez Desculpa, galera Não dá de interagir com todo mundo É muita gente Muita gente tentando conversar Eu vejo as mensagens Só que, às vezes, não consigo responder Porque é muita coisa Tem que ficar trabalhando Às vezes, nem sempre Tem conexão de internet boa Às vezes, a internet está ruim Às vezes, a internet não funciona Tudo que eu faço É através de um aparelho de celular Então, imagine você viajando Trabalhando Dirigindo E Ter que interagir com um grande grupo de pessoas Então, é muito difícil Mas pode mandar mensagem sim Eu vou vendo Se eu der um joinha assim Uma curtida É porque eu li o comentário E tal Essas coisas assim Vou levando Vou fazendo vídeo Vou postando Vocês vão vendo aí É o que dá para fazer É o que temos para hoje Então, às vezes, não dá para interagir individualmente O pessoal fica pedindo muito Oh, manda um salve Manda um salve para mim Cala a boca, meu É sempre Manda um salve para mim Manda um salve Gente, eu não lembro, gente Eu não consigo lembrar São muitas pessoas Fazendo a mesma coisa E pedindo a mesma coisa Não dá para lembrar E outra coisa Que é o pessoal do YouTube também Pô, manda um salve Manda um salve Não consigo lembrar É muita gente Ou senão as pessoas ficam falando ali É quando você vier em tal cidade A me avisa Me chama Não tem como, gente É impossível lembrar Tem que ir me seguindo mesmo Eu vou postando sempre Em cidades que eu estou Onde eu vou passar Vou dando dicas Só quem me segue na comunidade Vai saber onde é que eu estou E onde é que eu vou passar Então, é impossível Eu lembrar de todo mundo, entendeu? Porque não dá para lembrar Oh, eu vou passar em tal cidade Me chama aí Que eu vou ir no posto Não tem como lembrar, gente Só se você for me acompanhando Daí manda mensagem Em box Que daí eu vou vendo Fora isso, é impossível Não tem É muita gente Mas eu agradeço E... Às vezes quando eu vou lembrando De um ou outro Eu vou mandando um salve aí Mas é muito difícil É muita gente Valeu galerinha Um abraço então Boa semana Boa segunda-feira Vamos na fé Vamos trabalhar Vamos conseguir Vamos correr atrás do prejuízo Esses quatro dias aí O gasto foi grande Quase milão de gastos Gasolina Remédio É... É uma coisa para cá Outra coisa para lá E... A gente trabalha para isso, né? Comprou uma coisa aqui Outra coisa ali Então agora eu vou correr atrás do prejuízo Vamos... Vamos buscar o prejuízo aí Comprou uma mala nova, né? Ó... Ganhei da valdete Já que estavam falando Que aquela mala lá Estava muito manjada Comprei uma executiva aí É... Mais prática aí Aquela lá estava muito pro cardidona Não tinha preta não Só tinha essa cor mesmo Que era a única que estava lá Disponível Mas tá paga Um abraço galera Um abraço Tudo de bom Bom final de semana Bom final de semana Olha... Tá vendo? Já fico doido já Boa semana Um abraço Não sei que viagem Estamos saindo aqui já na... Da entrada de Pirapara Vambora Beleza galera? Um abraço Tudo de bom